Quentemente, eu sou o seguimento ao terceiro seminário científico, teoria política do socialismo, o cartes de emancipação humana, hoje a mesa discute o tema da estética. Nós temos o prazer de receber aqui o professor, doutor em letras e titular em literatura alemã, que é o professor Miguel Veda, a minha esquerda, a quem já agradecemos a participação. Ele publicou várias traduções de Lukács, a mitologia, o testamento político, tática e ética, entre outros títulos. E tem uma publicação na Argentina, La Suggestion de lo Concreto. O professor Miguel Veda vai falar em primeiro e depois nós vamos passar a palavra ao professor Juarez Juáir, aqui ao meu lado. Ele é professor associado na Federal Provinência, na Escola de Arquitetura, doutor em arquitetura e publicou Lukács, perdão, doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp e publicou Lukács e a arquitetura. Em seguida, fala a professora Esther Weissman, que é professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e trabalha já há bastante tempo e pesquisa sobre Marx e Lukács. Eu agradeço a participação de todos aqui nessa mesa, para esse debate, dessa manhã. Vamos então passar a palavra ao professor Veda, que tem meia hora para as suas considerações. Obrigado. O primeiro que vou dizer, já nos podem notar, e é que vou falar em espanol, bastante espaço, acho que não podemos entender bastante bem. Bom, queria agradecer a todos os organizadores do coloquio da invitação a participar e felicitarlos por um evento sobre um autor tão importante, sobre um autor, um tema que tanto tem que ver com o Brasil e com a Argentina. E por um êxito, muito visível que tem a vida, eu vou falar sobre uma relação, a relação entre Lukács e Brecht. Eu vou falar sobre o que aconteceu depois desse debate, um aspecto menos estudiante. Eu sei que existem muitas diferenças entre Brecht e Lukács, diferenças estéticas, políticas, filosóficas, mas e Lukács e Lukács estavam muito de acordo em muitos pontos, especialmente políticos. Estavam mais de acordo do que talvez eles creiam. E o que vou fazer é repasar alguns momentos da evolução dos dois, para mostrar essa semejança, essa afinidade entre Brecht e Lukács. Se leemos o que se escreveu sobre os dois, vemos que, em geral, sobre todo, no ambiente europeu e norteamericano, a oposição entre Lukács e Brecht é muito infantil, muito escolar. É a oposição entre o velho e o novo, como se Lukács, o maior filósofo marxista do século XX, foi uma pessoa que não entendia a literatura e o arte. Lukács era um homem que defendia o velho e Brecht era um homem que defendia o velho e Brecht era um homem que defendia o velho e o velho. Lukács era tão ignorante que não entendia as vanguardias e Brecht sim as entendia. Há um ponto que, por exemplo, se ignora. Se você lê os livros que falam de Lukács e Brecht e o debate expresionista, dizem que Brecht defendia o expresionismo. Isso é um erro terrível. Brecht odiava profundamente o expresionismo e escreveu centenares de páginas dizendo que havia que destruir o expresionismo. Que o expresionismo era idealista, era antigo. Há uma sombra, um espectro que ronda sobre a história do marxismo. A história de não ler os autores do marxismo. Ler as versões para crianças em lugar de ler os grandes autores. E acho que este é um capítulo de essa história de fantasmas. O debate expresionista, para mim, não é interessante. Por quê? Porque Lukács sabia muito pouco sobre o expresionismo. Não lhe interessava. E na pelea, cada um deles defendia a sua posição sem escutar ao outro. Isso não é um debate. Há vários detalhes que são importantes. Se você analiza os anos posteriores. Em primeiro lugar, quando discutiram que a revista das Wort, a mediados da década do 30, Brecht ainda não havia escrito nenhuma de seus grandes obras. Era uma autora de informação. Com Lukács ocorre o mesmo. As grandes obras estéticas de Lukács. São dos anos 50, 60. Lukács ainda não havia construído seu sistema estético. As grandes obras, as maiores obras de Lukács, a estética, a particularidade da sua categoria de estética, esses dois grandes livros, são muito posteriores. Em uma época em que Lukács e Brecht eram amigos do Brasil. Há um segundo detalhe que é chamatinho. Em os anos 60, ainda havia diferenças entre Lukács e Brecht, sempre as uma. Mas Lukács citava a Brecht como um grande realista do século XX. Brecht, nas anotações do diário, señala como vai ler, comentando e elogiando as obras de Lukács. Quando Brecht muere, pede que uma das duas pessoas que falasse, ou seja, uma das duas pessoas que devem falar em seu teatro, fora Lukács. Mostrando que havia entre os dois, entre os dois autores já maduros, uma afinidade bastante mais forte que os dos museus. O que quero estudar agora, e comentar com vocês, é em que se fundavam, políticamente e também, essas afinidades entre os outros. Para isso, o que vou fazer é revisar, muito brevemente, como foi a chegada de cada um deles ao marxismo em sua etapa madura. sabemos que é o que ocorreu com Lukács. Há um viragem ontológico, um giro ontológico em Lukács, já a partir da leitura dos manuscritos de Marx, mas ainda mais a partir dos anos 50. Esse giro ontológico é uma forte autocrítica de Lukács, que tem que ver com o modo em que Lukács chegou ao marxismo. Não chegou por as vías mais habituales naqueles anos. Ele chegou através do anarco-sinicalismo, através das tendências que poderíamos chamar de izquierdistas. seus maestros foram Erwin Szabo, um grande marxista, traductor al húngaro do Capital, Sorel, o autor das conhecidas reflexões sobre a violência. O modelo é o da acção direita, um modelo intensamente moral que continua a ideias que estavam de Lukács antes de chegar ao marxismo. O modelo é um rigorismo ético. Muitas vezes se falou da influência de Hegel em Lukács, que é muito grande. Mas no jovem Lukács, mais importante que a influência de Hegel é a influência de Fichte, o teórico da acção. O teórico da acção que niega os hechos históricos, que niega a história. E isto é o que marca a obra de jovem Lukács. Lukács que... Dizem que a acção revolucionária tem que ignorar a sociedade pobreza, tem que levar adelante a revolução, sem que importe as condições exteriores, negando a história. um jovem Lukács que... um jovem Lukács que... um jovem Lukács que... um jovem Lukács que dizem que aliás, um jovem Lukács que é o marxismo ortodoxo. Há duas versões deste ensaio, uma que muitos de vocês conhecerem e que está em História e Conciência de Classe, mas há uma anterior, de 1919, que termina dizendo, o final foi cambiado, termina dizendo que o verdadeiro revolucionário é indiferente frente às condições objetivas. E diz, todo marxista ortodoxo que tenha compreendido que chegou o instante para expropiar a os explotadores, dará um único recuerdo, usando palavras de Fichte. Um dos mais grandes exponentes da filosofia clássica alemã responderá, com Fichte, tanto peor para os hechos, e dizer, se os hechos não estão de acordo com a mente do revolucionário, peor para os hechos, a verdade para o jovem Lukács está dentro da cabeça do revolucionário, não na realidade histórica. Em História e Conciência de Classe, Lukács se aparta progresivamente de esta posição. Há um desengaio progresivo do voluntarismo. Algo que às vezes se olvida é que História e Conciência de Classe não é um livro, é uma coleção de artículos que históricamente vão mostrando como muda um autor. É um livro de um processo, de um autor que está variando suas posições, a partir da experiência com o movimento revolucionário e a partir de suas leituras. Os escute. Ayer, o professor José Paulo Neto fez um análise brilhante de um artículo de Lukács, que é o artículo sobre Moses Kies, um artículo da 16. Ele dizia que, por primeira vez, aparece ali um giro ontológico, um certo giro ontológico de Lukács. Vou corrigirlo muito levemente. Há um artículo, um ano anterior, do 25, que é sobre a correspondência de Lassau, sobre o famoso e importante líder revolucionário, contemporâneo e amigo de Marx. Que pensa Lukács que neste artículo, e já se pode ver a autocrítica, pensa que Lassau era um honrado e honesto líder revolucionário, mas que creía demasiado em o activismo. E pensava que a solução revolucionária é centralmente moral. A virtude e a lucidez do revolucionário são o único que importa. A realidade histórica, as condições históricas, não interessa. Diz Lukács, muito ilustadamente, que Lassau queria ser um hegeliano ortodoxo, e, na verdade, não era um hegeliano, era um discípulo de Fichte. Queria ser um hegeliano ortodoxo, e ele procedeu detrás de Hegel, históricamente. E, no artículo do ano seguinte, sobre Moses Hess, que eu não vou comentar, porque, depois da exposição de ayer, não é necessário. E, no artículo sobre Hess, volta sobre estas ideias. Dizem que é isso. É moralmente inatacável. É um revolucionário honesto, honrado. Mas que, para um marxista, o fundamental, não é analizar a honradez de um movimento revolucionário, mas seu significado histórico. É a história que nos indica em que medida é válido ou inválido um movimento revolucionário. Diz Lukács, que a dialéctica de la que fala Moses Hess, é uma dialéctica intelectual, idealista. Hegel é muito superior a Moses Hess, porque crê em uma dialéctica histórica, não intelectual. Quando caracteriza a oposição de Hess, Hegel, diz Lukács, desde um ponto de vista histórico, aqui vemos o grandioso realismo de Hegel, seu rechazo de toda a oposição, sua tentativa para conceber a filosofia como expressão intelectual da história mesmo, e não como uma filosofia acerca da história. A tendência de Hegel a reconciliação com a realidade, nace desse impulso a desenvolver as categorias a partir do processo histórico. Há dois pontos que, falando de Hegel, Lukács ataca em Fichte, primeiro. Fichte pensava que o presente, sua época, é a época do pecado, a época do pecado perfecto, diz Fichte, e que a verdade está no futuro, fora de nossa época. Muitas que Hegel pensa que o verdadeiro filósofo é o que lê sua época para buscar no presente as possibilidades do futuro. Há um aforismo de Hegel que diz que um filósofo não tem que aspirar a estar mais além da sua época, senão fazer o melhor de sua época. É a dizer, mostrar aquelas tendências do presente que apunam mais além do presente. Quando analiza Lukács a filosofia do direito de Fichte, diz que é uma filosofia muito mecânica. O direito existente é falso, erróneo, e o direito verdadeiro está na cabeça de Fichte. E o problema é que a realidade deveria aceitar a cabeça de Fichte. É uma resolução intelectual do problema. Muitas que Hegel busca dentro da sociedade presente a possibilidade de um direito alternativo. São ideias que Lukács vão consolidando segundo o tempo. Há um ensaio brillante, existente na portuguesa, que é o Estudio sobre o jovem Marx, um estudo de 1954, onde Lukács contrapone a Marx com os outros líderes revolucionários, centralmente izquierdistas, voluntaristas do siglo XIX. E pensa Lukács que a diferença central é que seus companheiros idealistas de luta, os irmãos Power, Moses, Gés, Ferdinand e Lazal, eram idealistas e, por tanto, carecían da posibilidade de ler o processo histórico. Mientras que Marx é o primeiro que, seguindo a Hegel, trata de ler o desarrollo histórico para encontrar un campo para a acción revolucionária. Dice novamente Lukács, todos os neo-hegelianos querem ser hegelianos ortodoxos e son fichteanos. Dice Lukács que Marx, como discípulo materialista de Hegel e, por ende, opositor a Fichte, rechaza o carácter de postulado abstracto que tiene los fines de los utopistas. Rechaza o método de dirigirse a la realidad con exigencias ideales sin mostrar en la propia sociedad as condiciones para a revolución. el problema es cómo superar el isquiarismo. Es muy interesante lo que dice Lukács sobre la relación entre Marx y Ruge porque Ruge es, en primer lugar, un moralista. En segundo lugar, es un voluntarista que, en lugar de leer movimientos históricos esenciales, se deja llevar por la superficie, por la coyuntura histórica. y Ruge es, en un momento, optimista, en otro, pesimista. Es optimista cuando la realidad está de acuerdo con su cabeza. Pesimista cuando la realidad es diferente porque él cree que la verdad está en la idea, no en el proceso histórico. Paso ahora a Brecht a estudiar el desarrollo muy prácticamente. El desarrollo de Brecht es inicialmente diferente. Él llega al marxismo desde posiciones economicistas, mecánicas. Él tiene un primer maestro que es Fritz Stabler, un sociólogo con el que Brecht trabajó durante 1926, 1929 y que le enseñó a Brecht a aplicar categorías económicas económicas para producir y para analizar obras de arte y obras literarias. Hay un documento muy citado de Brecht que es una conversación hecha en la ciudad de Colonia en 1928 entre Brecht y Stabler. Brecht en la conversación con Stabler dice que tenemos que recurrir a la ciencia en el teatro así como tuvimos que recurrir a la ciencia para eliminar toda la superstición. La posición de Brecht en este momento es relativista histórica y fuertemente economicista lo cual tiene ciertos problemas bastante característicos uno de ellos Brecht celebra cualquier cambio técnico y económico que se produce por ejemplo Brecht señala que el fordismo es un gran adelanto para la sociedad y él lo aplica al teatro instala en el escenario teatral la línea de montaje él dice desde el punto de vista técnico la fábrica Ford es una organización bolchevique no está de acuerdo con el individualismo burgués está de acuerdo con una sociedad bolchevique es decir es una lectura increíblemente ingenua del fordismo hay un cambio que se produce entre esto a partir de 1929 y es un cambio que en parte tiene que ver con el encuentro con otro maestro Karl Korsch un importante teórico marxista autor de marxismo y filosofía junto con historia y conciencia de clase los dos ejemplos característicos de un cierto giro neohegeliano por ejemplo decir subjetivista dentro del marxismo opuesto a la segunda internacional la relación con Korsch fue por parte de Brecht muy intensa se conocieron en 1928 durante los dos años siguientes Brecht asistió a los cursos de Korsch durante el 30 y el 31 trabajaron juntos con proyectos comunes durante el exilio durante los primeros años del exilio Korsch vivió en la casa de Brecht en Dinamarca y escribió allí su libro sobre Marx su conocido libro sobre Marx que tiene de particular el marxismo de Korsch es muy semejante a los comienzos de Lukács Korsch piensa que habría que desarticular el marxismo positivista mecanicista que proponen tanto los seguidores de Kors como los seguidores de la socialdemocracia así como Lukács había mostrado que entre Kors y Bernstein hay muchas relaciones en su resenio creía Korsch que había que rescatar la conciencia de clase y los componentes subjetivos el factor subjetivo como la dinámica fundamental dentro del marxismo y había cuestionado en una línea que luego retoma Benjamin la idea de progreso ¿qué ocurre con lo que nos interesa a nosotros? y es la recepción por parte de Brecht de la obra de Korsch ustedes pueden leer muchos estudios que dicen que Brecht es un discípulo de Korsch y aquí vuelve a rondar el fantasma el fantasma de no leer lo que dice Brecht en este caso Brecht reconoce la importancia que tuvo Korsch para él pero Brecht cuestiona muy duramente a Korsch en varios puntos que muestran una relación bastante fuerte con la evolución de Lukács hay un artículo muy importante de Brecht que es sobre mi maestro un artículo de 1934 sobre Korsch ¿qué dice de Korsch? dice que Korsch es ese intelectual que piensa que la verdad está en su cabeza y que a veces está contento y a veces está muy triste porque a veces la historia le da la razón y a veces no dice Korsch es un hombre desengañado triste porque las cosas no se desarrollan como él se las había imaginado pero no culpa sus ideas culpa la historia porque las cosas se desarrollaron de otro modo es fuertemente iónico el artículo de Brecht dice que en segundo término y vean la semejanza con lo que dice Lukács dice que Korsch es un moralista cito le importa demasiado su integridad personal y la tercera cuestión Korsch es incapaz de leer procesos históricos dice Brecht vuelvo a leer mi maestro es muy impaciente quiere todo o nada a menudo pienso que a ese periodo el mundo siempre responde nada hay un fragmento novelístico de Brecht se llama Metti donde el maestro Korsch es una persona deprimida mientras que el personaje de Metti Lenin es el que siempre está expectante para ver las posibilidades de cambio histórico y no se deja deprimir por los cambios coyunturales esto nos remite a otra categoría ya si estética y es la categoría de realismo el Brecht del exilio los últimos años de la obra de Brecht también después del retorno a Alemania muestran una teoría del realismo diferente de la que había defendido en los años 30 piensa que piensa que la única forma correcta de hablar de realismo en literatura y en política es un realismo que lee posibilidades dentro de la historia él decía que la misión del realismo es ver la subjetividad dentro de la objetividad posible mi campo de acción subjetivo está delimitado por las condiciones históricas eso es realismo en en su escrito sobre el realismo dice Brecht el realismo no es una cuestión de moral es una cuestión de acuerdo con la realidad la palabra acuerdo es central en el pensamiento de Brecht el término de I'm first tendis de acuerdo con la realidad que aparece sobre todo desde las piezas didácticas otro sector muy mal entendido de la obra de Brecht implica algo muy parecido a la reconciliación con la realidad de la que habla Lucas los dos son lectores de Hegel y el acuerdo con la realidad no es aceptar la realidad es pensar que la única forma de revolucionarlo es leerlo es muy parecido al concepto de realismo que aparece en Lucas ya desde los años 40 hay un brillante ensayo de Lucas que apareció publicado por primera vez en 2004 más de 30 años más de 30 años después de la muerte de Lucas pero fue escrito en 1939 40 el título es ¿qué es lo nuevo en el arte? dice Lucas y vean el parecido el gran realista puede reaccionar negativamente en el plano político moral frente a muchos fenómenos de su época pero en un sentido determinado está enamorado de la realidad considera siempre la realidad con los ojos de un enamorado aunque esté escandalizado o indignado en contra de la realidad podríamos remitirnos a un último punto en relación con esto y es el concepto de ciencia que hay en Brecht hay por parte de Brecht un entusiasmo enorme con el renacimiento que podemos ver en cantidad de obras en el Galileo por ejemplo lo podemos ver también en una figura que para Brecht es capital es la figura de Bacon del filósofo de Kirill hay dos ideas que toma Brecht centralmente de Bacon la primera es la de curiositas la curiosidad muy vinculada con el concepto de extrañamiento en Brecht la otra es la de objetivismo dice Bacon y cita que la naturaleza solo puede ser vencida cuando la obedecemos si en lugar de naturaleza colocamos historia encontramos algo muy similar la única forma de alterar de un modo revolucionario la historia es leer las posibilidades dentro de la historia ustedes habrán leído el 18 romario de Marx que empieza hablando de alguien que dijo que en Rodas dio un santo enorme podríamos decir un santo revolucionario enorme y el otro personaje le dice acá está Rodas Santana es dentro de estas condiciones del capitalismo piensa Lucas piensa Marx que debemos pensar cuáles son las posibilidades de ir más allá no en la cabeza de algunos intelectuales está en la dinámica histórica la posibilidad de un cambio Lucas desarrolló la idea a partir de un texto de Hegel la filosofía real de Hiena la verdadera ontología de Hegel que decía que el hombre que se propone fines puede con astucia hacer que la naturaleza haga algo que sola nunca podría hacer pero con la intervención de la razón puede hacer la razón humana dice Hegel se mueve dentro de límites que están marcados por el objeto no por las objetivas Marx decía a propósito del proceso de trabajo el trabajador que no conoce el funcionamiento del objeto ni de las herramientas destruye el objeto y las herramientas en lugar del proceso de trabajo hablemos de acción revolucionaria ignorar los medios revolucionarios ignorar las condiciones históricas anula el proceso revolucionario Brecht lo aprendió Lukács lo aprendió Marx lo sabía pienso que es sustancial que hoy aprendamos de eso muchas gracias muchas gracias 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 Obrigado. Obrigado. Bom, bom dia a todos e a todas, quero agradecer ao Marcos, ao Mazeu, pelo convite e à equipe que trabalha, há muito trabalho que a gente organizou alguma coisa, se você não sabe, e a oportunidade, sobretudo, para me retomar à luz da temática, na questão da emancipação humana, no tema, enfim, do seminário, algumas coisas que eu andei estudando sobre o capítulo da arquitetura, que está lá no último volume, daquela que é considerada por muitos, a grande estética, como já foi dito, inacabada. A oportunidade, sobretudo, porque eu queria, a exposição será sobre uma ideia que eu acho que estrutura o capítulo, não só da arquitetura, mas estrutura também, assume, enfim, a síntese do pensamento do estético, do Marx. Eu vou depois começar com duas situações, mas, para abrir a exposição, sobre essa tese central que eu acho que percorre toda a análise do caso da arquitetura, a ideia de que, na inautisticidade da vida, sobre o capitalismo, uma arquitetura autêntica é uma impossibilidade imanente. Eu queria tratar um pouco sobre essa questão. O título da exposição é a emancipação humana e a arquitetura na estética de Lucas, eu vou abrir com duas citações do Lucas. A primeira é a seguinte, do ponto de vista moral, eu considero a época inteira condenada, uma coisa que a gente já, a novembro do Fisch, e a arte boa, somente quando se contrapõe a esse percurso das coisas. É aqui, na ótica da minha evolução, que adquire significado o realismo russo. Na verdade, foram Tostói e Dostoevsky que nos fizeram ver como, na literatura, se pode condenar em morro todo o sistema. Para eles, a questão não é que o capitalismo tenha este ou aquele defeito. Mas, segundo a opinião de Tostói e Dostoevsky, é que o sistema inteiro, assim como é, é desumano. A segunda citação é uma citação do Lucas, da estética, essa primeira, a introdução é um estudo de estéticos de Marx e Henrique. A segunda é uma citação do Lucas, portanto, da estética. Lucas vai dizer o seguinte, está perdido lá no meio do capítulo. É perdido porque a gente localizou, mas tem uma centralidade muito grande. Lucas vai dizer o seguinte, olha, precisamente no que diz respeito à arquitetura, vige de modo mais contundente a palavra de Marx, segundo a qual as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Escolhi essas duas epígras para iniciar essa exposição, afirmando que na obra de Lucas, arte e emancipação humana são sempre termos conexos e indissoluvelmente, enfim, inapartáveis. E para lembrar que nos estudos envolvidos em sua estética sobre o modo artístico de refletir o mundo, isso é uma frase do Marx, está na introdução de 57, a gente sabe que a estética tem um subtítulo, a peculiaridade do estético, portanto, essas duas epígras, para mostrar também, é que o modo artístico de refletir o mundo, na obra do Lucas, na estética, quem tem o, enfim, não dá para a gente ficar falando sobre ela, são examinadas particularidades com que cada arte singular reflete sempre a mesma realidade. Há exemplos de outras formas de reflexo. Sobretudo na estética, ele vai tratar do reflexo científico e do reflexo estético. De modo que cada uma dessas artes singulares é, para o Lucas, um espaço privilegiado de formas que recebem, na positividade estética, o mundo das categorias comuns a todas as formas de reflexo. E, portanto, a investigação das formas particulares deve confirmar os traços essenciais e comuns do reflexo estético. Foi este o objetivo que levou o Lucas a examinar, no último volume importante da estética, as formas e as peculiaridades específicas do artesanato, do jardim, do cinema, da música e da arquitetura. O que será, sobretudo, a partir do exame dessas peculiaridades, das artes singulares, que Lucas irá apontar o que considera o maior problema, o principal problema da arquitetura nos últimos cinco séculos. A decadência de sua missão social e a sua quase destruição como arte. Sim, mas, a produção capitalista é hostil a determinados aspectos da produção intelectual, especialmente a arte e a literatura, uma frase famosa do Marco. Em Lucas, ela levou a arquitetura ao atual peco sem saída e não se permitiu experimentar, ao contrário das últimas artes, das outras artes nos últimos séculos, qualquer tipo de florescimento. Por considerar que o traço afirmativo de sua estética é a polêmica levada a cabo, apaixonadamente, é uma expressão do Lucas, do Pronto, do Pronto, da Estética, contra as concepções de Estética e do Idealismo, é compreensível que o capítulo dedicado à arquitetura na Estética se inicie pelo exame das concepções arquitetônicas da Estética idealista. notadamente, nessa ordem, Schering, Schopenhauer e Hegel. No essencial, Lucas considera que essas concepções, por limitarem a arquitetura a princípios da filosofia natural, revelariam a contraposição estabelecida pela filosofia idealista entre espírito e natureza. revelariam, e lembrem que todas as vezes em que se passa por cima do papel do trabalho e de suas consequências sociais e psicológicas na Constituição do homem, e o consideramos como um puro ser natural, toda justificada tendência a ultrapassar a separação metafísica entre a atividade artística e a existência humana natural, acaba fracassando. De qualquer modo, acho que isso é importante, falamos isso o tempo todo, sua análise arquitônica e a estética, enfim, incorpora contribuições importantes desses três filósofos aos quais me referi. Do paralelismo intuído por Schering entre a arquitetura e a música, para o Lucas compreensível, mas objetivamente insustentável, Lucas vai incorporar o papel da estrutura matemática, do reflexo estético em ambas as artes. De Schopenhauer, o princípio ativo da legalidade arquitetônica, da vinculação entre a natureza estética da arquitetura e o caráter inorgânico do seu material típico, além da luta entre o peso e a resistência, o problema do microfone, que mereceram o peso e a resistência como matéria estética da arquitetura artística. Lukács se interessará, entretanto, vivamente por duas das intervenções, duas ideias arquitetônicas de Hegel. O Hegel é o autor com o qual ele vai dedicar, nesse capítulo, a maior atenção. Quais são essas ideias de Hegel? Preira, que a arquitetura é, ao mesmo tempo, um meio para a realização de finalidades extra-artísticas e uma arte plena em si mesmo. A segunda ideia, a ideia de que a contradição e a unidade das contradições dialéticas entre a finalidade estética extra-artística e a finalidade estética é, certamente, um problema central da arquitetura. O interesse por Hegel não o impediu que observar, entretanto, que em função da estrutura idealista da estética de Hegel, não só idealista, como hierárquica, olha, ele atribui importância, ele atrasar, Hegel subestimou, teoreticamente, a missão social que determinou, que determina a forma e o conteúdo da arquitetura e passou totalmente por alto pelos problemas estéticos básicos da arquitetura, o da realização artística de sua missão social e o ponto em que as finalidades extra-estéticas mutam em finalidades estéticas. Lukács classificou, qualificou como inevitável e necessária a polêmica com as concepções arquitetônicas idealistas, não só pelas influências que ainda elas exercem, mas, sobretudo, por quê? Estou citando. Para a compreensão filosófica da conformação arquitetônica do espaço, é imprescindível conseguir o entendimento, por mais geral que seja, de sua gênese. Entender que a realidade e a vivencialidade de um espaço arquitetônico estético não se pôde produzir, senão muito lentamente, que sua existência eficaz e até a necessidade delas não estão de nenhum modo, não estão de modo algum dados com a mera natureza fisiológica e antropológica do homem. Dito brevemente, também aqui se trata do fato de que o estético nasce passo a passo no curso da evolução humana da humanidade e não é uma relação com o mundo nascida simultaneamente com o homem. Aí tem uma polêmica, não dá para entrar, mas a gente faz uma polêmica com regras, e aqui considera a arquitetura mais antiga das áreas. Ao evidenciar nessa passagem a centralidade de sua polêmica contra a estética idealista, a historicidade humana e o humano-genético do fato estético, Lukács demarca os contornos de sua concepção arquitetônica para tratar do problema da gênese do espaço arquitetônico estético. Como a construção, com vistas a uma finalidade externa de abrigo e proteção, precede historicamente sua finalidade artística, a gente da arquitetura resulta de um longo processo de desenvolvimento da humanidade. Mais do que nas outras artes, Lukács considera que nela a origem e o desenvolvimento das emoções e sentimentos vitais desencadeados pelas primeiras construções humanas, a sensação de segurança, de orgulho, de alegria, de pesar, resulta de um processo imprescindível para a gênese de toda a arte que nasce de fontes diversas e heterogêneas entre si e que não se funda, é o mais longo na arquitetura, senão muito lentamente na corrente da missão social de uma arte. Lukács vai dizer que, sem esse fenômeno, lento, portanto, nenhuma arte poderia ampliar até o mundo aquilo a que dá forma. Nem poderia exercer uma ação estética sobre o homem inteiro, com suas ideias e seus sentimentos, produzidos por uma vida plena e rica em conteúdo. Para Lukács, só quando se constituiu assim, ou se constitui assim o meio ou gênio de uma arte, nascido das necessidades da vida, porém separado delas ou dessas vivências possíveis por um salto qualitativo, pode-se dizer que se concluiu a gente de qualquer uma das artes singulares. Nesse processo que ele vem descrevendo, cada arte singular elabora e expressa através de um material básico que vier peculiar o seu meio homogêneo. Da mesma forma que a língua é um material básico da literatura e da forma poética, o som da música e o da escultura, o mármore, o bronze ou a madeira, o material comum da arquitetura é a matéria inorgântica. Foi uma passagem que eu pessoalmente gosto muito. Lukács vai dizer assim, esses materiais que ele cita, são os materiais básicos de cada arte singular, não pertencem à superestrutura. Da mesma forma que a ela, superestrutura, não pertence à linguagem, não pertence à linguagem. Mas pode-se negar o caráter superestrutural do conteúdo e da forma artística que se manifestam nas peças de Mar, de Onfidias, Michelangelo, Rodin, também não são em si mesmo o elemento da superestrutura, as cores e as linhas. Mas não é, por exemplo, a arte de um goia, um dobie, uma autêntica superestrutura ativa e vilacista? Essa passagem agora é uma maravilha. Thomas Mann não é marxista, Lukács. Mas quem queira saber como surgem induções, os quais tampouco pertencem entre si à superestrutura, uma superestrutura musical mediante a conformação ideal intelectual das formas musicais, uma superestrutura musical que luta pela libertação dos homens ou pela manutenção de sua escravidão, pela sustentação ou pela dissolução de seu ser humano, pela atenção ao homem e do povo ou por sua separação dele, pode perfeitamente aprendê-lo lendo Thomas Mann e Dr. Fausto. Quando é o caráter superestrutural da arquitetura, nem todas essas citações, e que eu também não estou contra, não são da estética, são recolhidas, enfim, ao longo dos textos, sobretudo dos anos 30. Quanto ao caráter superestrutural da arquitetura, Lukács diz que em estética existem fenômenos ainda mais paradoxais, também não é uma citação da estética. Segundo a concepção de Marx, uma ponte é uma parte da produção criadora de valor. Exclui desse fato que uma ponte como objeto da estética pertence à superestrutura? Lukács, acreditamos que não. Nossa maravilhosa ponte de correntes, em Budapeste, é um produto artístico da arquitetura classicista da reforma. Suas peculiaridades estéticas não podem ser explicadas sem levá-los em conta à base da época, da sua época, a situação histórico-social nascida daquela base. A ponte, portanto, como instrumento do transporte, é uma parte da produção, de acordo com Marx. Porém, Lukács, esteticamente, pertence à superestrutura. Quem já esteve em Budapeste, não tive condições, é a capa do livro. Enfim, eu botei lá a ponte das correntes com essa citação atrás. Acho que isso dá um pouco essa ideia do paradoxo que ele trata no Marx. Essa natureza evocativa do meio homogêneo, audibilidade, visibilidade, é a questão do filha, tem uma polêmica muito interessante, linguagem, gestos, espacialidade, e é, portanto, essa natureza evocativa do meio homogêneo que permite a criação de um mundo próprio enquanto reflexo artístico da realidade e lhe confere uma função muito parecida, mas totalmente diversa daquela do conhecimento do reflexo científico. A função, o meio homogêneo, o meio homogêneo de ser o, entre as, órgão da aproximação do reflexo estético à realidade objetiva. Na busca da gênese, da historicidade peculiar do espaço arquitetônico e estético, o CAC se investiga, aquela contraditoriedade captada, mas não resolvida por rei, o salto qualitativo, o salto qualitativo que transforma em estéticas as finalidades extra-artísticas da arquitetura. Seguir filosoficamente esse processo significa, para Lukács, indagar como se produz, ou nasce, a conformação estética de um tal espaço referido ao homem, antropomorfizador, portanto, e, por consequente, objetivamente, existente e concebido. Como se produz esse espaço enquanto necessidade social capaz de ser satisfeito? Como nasce dela, daquela necessidade, uma missão social e como se reproduz, e como se produz sua realização estética? De acordo com Lukács, é sobre essa base vital que se produzem as emoções extra-estéticas ou pré-estéticas envolvidas diretamente com o espaço e com as representações do mesmo. já está mostrando como se transitam essas emoções extra-estéticas para a conformação espacial dos edifícios, enfim, da arquitetura. Para Lukács, já é compreensível que a proteção contra o tempo ou contra os inimigos oferecida por um espaço fechado, ainda que não construída pelo homem, a caverna, por exemplo, desencadeia emoções de alegria pela segurança e proteção conseguidas, muito mais intensas serão essas emoções quando o espaço é produto das atividades do homem. Lukács vai, nessa gênese do espaço estético, lembrar que as primeiras manifestações desse salto qualitativo que transforma essas atividades extra-estéticas e estéticas têm lugar no período que Gordon Childe caracterizou como Segunda Revolução ou Revolução Urbana nas grandes regiões fluviais na Ásia do Egito. No momento em que a evolução das forças produtivas possibilitaram a construção de grandes cidades e construções em quantidades inimagináveis. Lukács observa, evidentemente, que nessa transformação é evidentemente uma novidade qualitativa. Vai dizer, quando surgem as poderosas muralhas para a proteção da cidade em lugar das paliçadas anteriores, quando as tumbas geralmente pequenas protegidas por poucas pedras ou lares se envolvem em templos e sepulcros monumentais, a gente está pensando sobretudo nos segurados que se fixam aquelas condições de piramidade, mesmo tecnicamente a transformação é muito mais do que uma média de intensificação quantitativa. A isso se soma como momento decisivo, eu vou sublinhar, o caráter coletivo de tais construções que não só no sentido de construção de uma pirâmide não é possível se não sob a base de uma mobilização organizada de grandes massas de homens, mas também e sobretudo do nosso ponto de vista, Lukács, no sentido de que a função dessas construções se apoia entre outras coisas, eu vou sublinhar, em suscitar sentimentos coletivos. Isso vale, inclusive, o que diz respeito às construções de atividade imediata. Identificados os primeiros momentos da gênese do espaço arquitetônico, estético, com a lenta e progressiva incorporação das defesas humanas à forma das construções, Lukács retoma o problema da luta entre a gravidade e a resistência, uma coisa que ele vai pegar no Schopenhauer, para afirmar que somente após a humanidade ter tido a possibilidade de refigurar e elevar mimeticamente a pulga na luta dessas forças até a altura de uma autêntica obra de arte arquitetônica, é possível levar em consideração o objeto e o princípio básico da arquitetura. O problema é nos espaços internos e nos espaços internos. Lukács, se trata de uma reprodução visual das forças naturais e isso, graças a que essa luta reconhecida e dominada pelo homem se submete mediante esse conhecimento às finalidades humanas e a relação a se nascida do mundo com o homem se estabelece na forma de um espaço conformado com intenção de visualidade. Se contemplamos desse Lukács ainda, desse ponto de vista a gênese da arquitetura tendo sempre presente o efeito desencadeador de emoções de certas construções e resulta óbvio que o espaço externo pode conseguir uma tal natureza estética antes do espaço interno. De modo, deste modo, as emoções crescem muito além das suas origens e se condensam em uma concreta missão social. Desculpe, desculpe, missão social adequada para a determinação formal do espaço. É óbvio que essa ampliação, esse aprofundamento, essa depuração das vivências espaciais arquitetônicas agem sempre sobre o espaço externo e o modificam. A história da arquitetura mostra, em todo caso, uma linha evolutiva. A discussão aqui é sobre o Partenon e o Panteon. O Panteon, o Carlos vai dizer, é o primeiro espaço interno efetivamente estético. Ao contrário do Partenon, tem uma consumação, uma fruição mais externa. Enfim, estabelecida com essas observações, Lukács pode apontar com clareza a duplicidade mimética estética da positividade estética da arquitetura a partir da votação de duas generalidades desantroposizadoras em um concreto espaço visual evocador. De um lado, um sistema de leis naturais, a gravidade, dominadas, um sistema de público, portanto, submetido às necessidades humanas, pelos homens, evidentemente. De outro, uma necessidade social generalizada, uma missão social generalizada. A mutação que transforma essas duas generalidades em um concreto espaço visual evocador acontece por obra de uma nova mídia estética, da sua mídia estética efetiva, e antropomorfizador, e contém-se uma particularidade. Nessa mutação se eleva a uma unidade vivencial o conteúdo surgido da resolução científica técnica da tarefa social. Em uma elaboração visual evocadora, em consequência dela, os elementos estruturais da construção expressam assim o mais essencial da tarefa social e da sua solução técnica, concentrando-o todo do estético sintetizando as emoções e as ideias suscitadas até então no homem dispersas e isoladamente na intensidade unitária do próprio espaço. Mas isso só pode ser conseguido através da própria conformação do espaço. Estabelecida a duplicidade da mídia estética e tem toda uma relação com a música não dá pra gente tratar disso. No caso, chama atenção para uma outra peculiaridade específica de sua estrutura categorial como arte. Isso é importantíssimo, me parece também central. A incapacidade da arquitetura para...